Vamos nessa aí, cachoeira com melão da sereste tá ao vivo, vamos nessa galera, mata a saudade, segura! Doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona sul, E a dor do amor, é contra o amor, que a gente cura, vim curar a dor, desse mal de amor, na boate azul, E quando a noite, cai-se agonizando, no clarão da aurora, os integrantes da vida noturna, se foram dormir, E a dama da noite, que estava com o mundo, também foi embora, fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair, Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou, muito vagamente me lembro que estou, Em uma boate, aqui na zona sul, eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, Qual era o nome, daquela mulher, a flor da noite, na boate azul, segura! E quando a noite, vai-se agonizando, no clarão da aurora, Os integrantes da vida noturna, se foram dormir, e a dama da noite, estava com o mundo, também foi embora, Fecharam-se as portas, sozinho de novo, eu tive que sair, Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou, Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona sul, Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer, Qual era o nome, daquela mulher, a flor da noite, na boate azul, Bom demais, casais apaixonados, só alegria! Bom mais um sucesso aí, matar a saudade! Segura! Segura! Uma tarde tão linda de som, ela me aparecer, Com sorriso tão triste, um olhar, tão profundo, já sofreu, Suas mãos tão pequenas e fritas, sua voz, tropeçava também, Me falava da infância de lágrimas, nunca teve ninguém, Nunca teve amor, não sentiu, falou de alguém, Nem sequer ouviu a palavra, carinho, sorriu, não existiu, Sinceramente eu chorei de tristeza, Ela ouviu, Ela ouviu, tanta coisa que a vida oferece, A gente padece, Sem querer, Depois de tudo que eu vi, Não consigo esquecer, Ela me disse adeus e se foi, Nem seu nome eu sei dizer, Nem seu nome eu sei dizer, De onde ela veio e pra onde ela vai, Oh oh, De onde ela veio e pra onde ela vai, Não sei dizer, Nunca teve amor, não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra, carinho se ouviu, não existiu Sinceramente eu chorei de tristeza ao ouvir tanta coisa que a vida oferece E a gente padece sem querer Depois de tudo que eu vi, não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi, nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer Não sei dizer É pra se apaixonar Tortura de amor Hoje que a noite está calma e que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal, torturando este ser que te adora Voltas Fica comigo Sou mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me desgraça Não me desgraça Que a noite é nossa E o meu amor Tudo pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ter dura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti É paixão demais Cachoeira Cachoeira O melhor da seresta Segura meu filho Essa vai pra galera do Ceará Fortaleza Meus amigos É nem Fortaleza Vamos nessa mais um sucesso Retrovisão Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música no vento que não paga Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Veja amanhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento E a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Veja amanhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos na lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que eu sinto agora Sou levado pelo movimento E a sua falta faz Havia tanta paz no seu carinho Na despedida fez um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Quando eu voltar Quando eu voltar É bom demais Só alegria Você de uns dias pra cá Vem mudando demais O seu modo de ser Tem muita tristeza no olhar Mas evita me olhar Para eu não perceber Se você já não me ama Me diz logo agora Eu já não quero surpresas Pra última hora Fale agora Se ainda existe amor Pegue em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim que me quer Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe deu Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Segura Eu vim conversar com você Procurando saber O que foi que eu lhe fiz Eu peço não deixe acabar Esse amor que você Dedicou sempre a mim Sei que o amor é igual Como o tempo que voa Se não lhe dei o bastante Meu bem me perdoa Me perdoa Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz então que sou teu Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Se ainda existe amor Pega em minha mão E me diz enfim Se ainda existe amor Olhe bem pra mim E me diz enfim Que me quer Segura meu filho Essa é a voz especial Pra quem está apaixonando Mais um sucesso Segura meu filho A noite vem vindo Estrelas brilha Estrelas brilhando em nós Estrelas brilhando em nós Te vejo sorrindo E ouço a sua voz E ouço a sua voz Me perguntando Se eu te gostei Se eu te gosto assim Digo que sim Toda linda Só pra mim No meio da festa Tentam Tentam flertar Tentam flertar você Mas você me abraça Dizendo que só me vê Parece um sonho Parece um sonho Veja em seu olhar Tanta paixão Tenho medo de acordar Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo É pra se apaixonar As luzes se apagam A festa acabou Sobre o banco do carro Fazemos amor Maravilhosa Seu sorriso me diz Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa noite eu sou Essa noite eu sou O homem mais feliz Que o amor já fez Meu silêncio quer dizer Pra você mais uma vez Como eu te amo Mais uma noite Em que a gente foi feliz Essa foi o meu amigo Depois de mais Depois de tanto tempo sem te ver De novo cara a cara com você Nem sei como começar Tenho tanto pra dizer Dizer que o meu amor Amor eu pra quem pra ver Amor eu pra quem pra ver No fim da história acabei Ficando sem você Sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem você Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Hoje eu sei Hoje eu sei Que a minha vida É aquele livro Que eu não puse Ler Joguei no jogo Do amor Eu paguei Pra ver No fim da história Acabei Ficando sem você Sem você Não tem amor De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua Sem você Não tem amor De madrugada De madrugada Não tem chamego Luz apagada Não tem lençol Cama amassada Sem você Sem essa de Cantar pra lua Eu sou mais um Homem de rua Estou morrendo A culpa é sua A culpa é sua É sua Vamos lembrar um sucesso aqui bem antigo Mas bem apaixonado Do fundo do baú Mais um sucesso gostoso Vamos nessa Oh paixão O meu primeiro amor Ao despedir Disse-me um triste Antes E foi embora Agora o coração Reclama Agora sei que não me ama E minha vida está Chegando ao fim O mundo agora é triste Até demais O céu pra mim não tem Nenhuma cor Agora sei que não me ama Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seus carinhos E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei Não esquecerá Ah, quero tanto que Nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor Não retornar Música 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 O mundo agora é triste e até demais O céu pra mim não tem nenhuma cor Agora sei que estou sozinho Agora estou sem seu carinho E minha vida não tem mais valor Uma lágrima eu vi rolar Uma lágrima e nada mais Mas eu sei não esquecerá Ah, quero tanto que nem o tempo pode apagar Se o meu primeiro amor não retornar Bom demais, ao vivo, Melhor da Seressa Cachoeira da Seressa Só alegria pra todo o Brasil Meus casais apaixonados, mas um sucesso gostoso Não adianta um pé de coelho no bolso trazer Tem mesmo um atal ferrado Suspensa atrás da porta Ou um astral bem maior do que aquele da noite passada Pois toda sorte Tem quem acredita nela Não é preciso dizer a ninguém que dará recompensas A passagem E a nossa moça Amores que gostam de criticar Amores que gostam de criticar E esperam a sorte sentados sem sair do lugar Mas toda sorte Tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não é preciso dizer a ninguém que dará recompensas Não faça isso a muitos que gostam de criticar Que esperam a sorte sentado sem sair do lugar Mas toda sorte tem quem acredita nela Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã Não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado Você quer a frente das coisas olhando de lado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Desperte pra vida, acredite, a sorte é irmã É pra se apaixonar Ainda não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado O céu que te cobre não cobra a luz da manhã Redas do Poçante, essa é do nosso tempo, hein? Vamos nessa! Cada palmo dessa estrada eu conheço bem Vou levando a minha vida nesse vai e ver Não tem chuva, não tem sol Não tem noite, não tem dia Nada se dá nem que passe, levo alegria Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tanto os janeiros Já senti tanta saudade Cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura nas redes do Poçante Lobo da estrada, feira no volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo vai meu caminhão É paixão demais! Quantas estrelas Quantas estrelas já vi iluminando o céu Madrugada de sereno molho meu chapéu Já passei tanto os janeiros Já senti tanta saudade Pra cada ida, cada volta é só felicidade Minha vida é segura nas redes do Poçante Lobo da estrada, feira no volante Louco apaixonado, mais um viajante Minha vida é segura nas redes do Poçante Minha vida é igualzinha a vida de um peão Também tem saudade no seu coração Onde vai seu cavalo vai meu caminhão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Mais um sucesso apaixonado Essa vai pra nossa amiga Luana Segura! Essa mulher tem história Enquanto a cidade dorme Eu aqui me lembro Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo A gente já não fica juntos mais nenhum momento Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Eu sei que foi só uma trança Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa Te acabar Vem Que eu estou aqui Sozinho Precisando Precisando De carinho Com vontade De te amar 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 Como é que é? Eu sei que foi só uma trança Mas sua lembrança Me deixou assim Querendo ter você de novo Agarrada em mim Desculpe se eu senti saudade Se me deu vontade Eu não sei fingir Eu não sei fingir Faz tempo Faz tempo Mas eu nunca te esqueci Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa Te acabar Vem 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 Que eu estou aqui Sozinho Precisando De carinho Com vontade De te amar Vem Quero amar seu corpo inteiro Namorar Sentir seu cheiro Sem ter pressa De te amar De te amar Vem Que eu estou aqui Vem Sozinho Precisando De carinho Com vontade De te amar Valeu! Vamos fazer um pouco de arrocha aí, arrochando Melhor da Seressa ao vivo, segura! Estou guardando o que há de pôr em mim Para lidar quando você chegar Toda a terra e todo o meu amor Estou guardando pra lidar E toda vez que você me beijar A minha vida quero lhe entregar Em cada beijo o certo ficaria Que você não vai me deixar Grande demais foi sempre o nosso amor Mas o destino quis você parar E agora que está perto do dia de você chegar O que há de pôr em mim Vou lhe entregar Só vejo a hora Você chegar Pra todo o meu amor poder Mostrar Mas quando eu De perto te olhar Não sei se vou poder falar O que há de pôr em mim Grande demais foi sempre o nosso amor Grande demais foi sempre o nosso amor O que há de pôr em mim O que há de pôr em mim Para lidar Para lidar quando você chegar Estou guardando o que há de pôr em mim Segura Segura É só pra quem está apaixonado Segura Segura Sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Deus a sereia do mar Me chamar E eu vou Pra ganhar o seu amor Pra que eu possam ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tive que ficar Flutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de areia Nas quebradas da maré Flutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de areia Nas quebradas da maré Uiê, iê Digno Uiê, iê Digno A rocha Eu sei que é para me matar Teu olhar Teu olhar Deus a sereia do mar Me chama E eu vou Pra ganhar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu nem sei Quantas vezes tive que ficar E aí? Flutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de areia Nas quebradas da maré Flutuando pelo céu Louco de amor a pé Num castelo de areia Nas quebradas da maré Uiê, iê Digno Uiê, iê Digno A rocha A rocha Mais uma música apaixonada dos casais lindos Dessa noite Dessa noite E o sonho para nós E o sonho para nós Digno 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 Hoje à noite eu partirei, pretendo nunca mais lhe ver Desde o dia em que você partiu, a minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui, outras garotas eu irei conhecer Um novo sol aqui brilhar pra mim, não quero mais lembrar de você Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Hoje à noite eu partirei, pretendo nunca mais lhe ver Desde o dia em que você partiu, a minha vida é um eterno sofrer Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Amanhã estarei longe daqui, outras garotas eu irei conhecer Um novo sol aqui brilhar pra mim, não quero nem saber de você Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Adeus, ingrata, adeus, ingrata, adeus, ingrata Não é preciso nem me escrever Vamos da cara aí nos seus apaixonados Cachoeira da Seressa, ok, vai Arrochando Os porações apaixonados Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separado e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Oh, paixão É cachoeira ao rio, meu filho Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separado e voltando A gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio pra fora E ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Entre tapas e beijos É ontem, é desejo É sonho, é ternura O casal que se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Sofrer de querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Segura! Apaixonado de mais um nesta Mais um sucesso Fazia a saideira A gracia pra ser todos vocês Aqui presentes Vamos nessa Ao vivo Cachoeira Céresteira Oh, paixão Obrigado A gracia pra ser todos vocês Aí vamos nessa Olha lá, mestre! Percebido o seu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina em que eu paguei Tentei te encontrar Em cada rua se eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda? Eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rua se eu quis se ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vacio no coração Me diz que não vai dar Como é que é? Onde você anda? Eu não consigo achar o seu caminho Ficar assim sozinho sem você Me dá uma vontade de morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar 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 Preciso te encontrar 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 Valeu galera, obrigado, até a próxima Seguro! Abraço que estão da CD Center do Brasil Amigo, copo estou aqui de novo Nesse bar bebendo feito um louco Por causa dela Confesso que a bebida não cura Essa dor de amor mais um pouco ajuda Alivia no peito essa tristeza Perdi a mulher a quem dei minha vida Meu coração dei pra essa bandida Mas ela fez pouco do meu amor Ela não quer um homem que ama Ela só quer ser feliz na cama Pra sentimentos nunca deu valor Estou aqui Chorando e embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Tentando tirar ela do meu mundo Mundo esse Que hoje eu vivo no mar de infelicidade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perdi tudo É paixão Perdi a mulher a quem dei minha vida Meu coração dei pra essa bandida Mas ela fez pouco do meu amor Ela não quer um homem que ama Ela só quer ser feliz na cama Pra sentimentos nunca deu valor Estou aqui Estou aqui Chorando e embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Tentando tirar ela do meu mundo Mundo esse Que hoje eu vivo no mar de infelicidade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher Por essa mulher quase perdi tudo Estou aqui Chorando e embriagado nessa mesa Brindando a minha dor com cerveja Tentando tirar ela do meu mundo Mundo esse Que hoje eu vivo no mar de infelicidade Desilusão, solidão e saudade Por essa mulher quase perdi tudo Oh, paixão Cachoeira da Seresta Ao vivo MB Produções, aquele abraço do cachoeiro Cheio a noite inteira Amanheci chorando A falta de você está quase me matando Aquele olhar meigo brilhou em minha frente E de repente me conquistou e você me dominou Você se for, levou a minha paz Me deixou sozinho, me passou pra trás Olha amor, tenho outro em seu lugar Minha paz voltou pra mim e você não quero mais Você fez o que quis comigo, mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor só me deixa feliz Você fez o que quis comigo, mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor só me deixa feliz Aquele olhar meigo brilhou em minha frente E de repente me conquistou e você me dominou Você se for, levou a minha paz Me deixou sozinho, me passou pra trás Olha amor, tenho outro em seu lugar Minha paz voltou pra mim e você não quero mais Você fez o que quis comigo, mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor só me deixa feliz Você fez o que quis comigo, mas eu fiquei sabendo Que sofrer de amor só me deixa feliz Alô, Fusco da Cedecente do Brasil, no braço da Chileira E por falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós Não reconheço esse som da tua voz Eu não me acho em ti, mas você se acha em mim E por falar em amor, eu me aproximo e você tenta fugir Logo percebo que não está nem aí Pra esse coração que vai te amar até o fim Um abraçado com travesseiro Em uma cama de solteio E por falar em amor, cadê você? Esse amor forasteiro A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A recompensa é de um milhão Pra quem me trouxer seu coração Eu pago à vista um milhão Eu pago à vista um milhão Pra quem me devolver seu coração A rocha E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal